O que é isso, hein? Isso aí. Não, o drone não? É não, na altura dessa. Tá vendo? Vai acabar eu vindo aí, Riz. Tem uma luzinha piscando, ó. Achei o crack pra buscar o negócio pra... E aí, que negócio estranho, Riz. Que diabos, hein? Vem aqui, meu cabelo. Olha ele aqui, olha ele aqui, chamando ele aqui, ó. Pode ser. Olha. O que foi? O que é isso lá em cima, ó? É dele? É dele. O que é isso aí? E quem ainda não sabe? Empurra isso, hein? Eu sei. Não, o drone não? É não, na altura dessa. Não, não. Muito alto.